Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estou vivo, sou artista. O cidadão nunca vai atrapalhar o meu artista, não vai bocotar esse artista. Quem sabe? O artista está aí para fazer, para criar, para ousar, para não ter medo de nada. De repente, passou na minha mão mais de 500 crianças. É uma revolução. Durante 10 anos. Porque as crianças começaram a adquirir um senso crítico pela sensibilidade. Não é porque eu estava ensinando nada, e eu estava mostrando, dando acesso a eles, a um patrimônio que nós temos, que é imenso, que é nosso, e que não é dado a essa pensada. Aproximadamente, o ser humano, do coração, são 60 batidas por... 60, 70 por minuto. O que está acontecendo com o seu? Ele está com uma irregularidade. vitalidade... Até agora, não deu disparada nenhuma. Não deu disparada nenhuma. Não deu disparada nenhuma. Chega. Quer dizer, as crianças vão adquirindo uma sensibilidade que eles passaram a criticar o colégio, passaram a criticar a igreja, passaram a criticar os políticos, passaram a criticar a própria família. Tem o seu ponto de vista. Tem o seu ponto de vista. E aí, tá? Esvazia essas cucas e fala, tô disponível. Joga pro universo isso. Tô disponível. Aê! Isso! Então eu posso, eu quero, eu faço e tô disponível. Tem o seu ponto de vista.